E aí, foi bom pra você? É com essa pergunta canalha que pode ser usada no pós-sexo e na abertura desse vídeo que eu começo. Esse vídeo. Cara, olha só, eu tava fazendo live aqui com o pessoal da TV Alve Verde e a gente tava questionando a falta de homenagem pro Dudu. E aí, acabou a live, beleza, a gente até viu que tava rolando lá algumas homenagens na festa, né, do título, jantar do título, sei lá o que eles tão fazendo lá. E aí o Dudu, o Everton, o Rony receberam placas, né, por terem completado jogos, enfim, por gol de bicicleta e tal, beleza, então rolou a homenagem, né. E aí eu fui tomar banho e aqui tava no Instagram agora e uma par de amigos me marcou num monte de, um monte de gente me marcou aí no vídeo do Palmeiras falando, ó, saiu a homenagem, homenagearam o Dudu, ó, fizeram lá, entregaram a camisa pra ele e tal. Cara, vamos lá, vamos ser sinceros, foi legal pra você esse tipo de homenagem? Cara, o Dudu, ele é um ídolo da torcida, top 3 maiores ídolos do Palmeiras aí pra muita gente. Completando 400 jogos, será que não seria mais legal fazer algo no Allianz Parque, fazer uma camisa especial, até comercializar um produto, fazer uma, cara, assim, você pegar e pegar, pensar, pô, é o maior ídolo do Palmeiras recentemente, um dos maiores do século aí junto com o Marcos, por que que a gente não coloca a bunda na cadeira e tem alguma ideia legal? E eu sou chatão mesmo, eu sou chato pra caralho, porque, mano, eu trabalho na área de comunicação e o requisito pra você trabalhar na área de comunicação é ter ideia, 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 ideia atrás de ideia, esse é o mínimo, se vai ser uma ideia grandiosa, se vai ser uma ideia ruim, se vai ser uma ideia que vai dar certo, se não vai, é consequência, mas ter ideias, né? Então, até aproveitar pra fazer minha culpa aqui, porque eu não sei se é o departamento de marketing do Palmeiras que é ineficiente, ou se os caras realmente trazem ideias e quem barra é a diretoria, né? Os caras não aceitam fazer nada, não sei, né? Tô colocando essa dúvida aqui, mas será que não seria mais legal pensar numa ação mais grandiosa, fazer essa comemoração no Allianz Parque junto do torcedor? Vocês não acham que seria mais legal do que fazer, tanto pra torcida quanto pro jogador, do que fazer na festa, lá com um monte de dirigente? Porque assim, cara, pra mim, pelo menos, é uma barreira que se cria, mais um muro que essa diretoria sobe entre torcida e Palmeiras, porque a proposta da Leila, a promessa da Leila era fazer um Palmeiras de todos, um Palmeiras mais próximo do torcedor, só que as atitudes que essa diretoria escolhe são atitudes separatistas, não abaixa o preço do ingresso, não abaixa o preço de camisa, cada vez só aumenta, inclusive a camisa comemorativa do título é a camisa de jogo com uma estampa safada escrita de psicoroa, nem pensaram nada especial pro Endeka. E a homenagem pro Dudu, é claro, é uma homenagem gourmet, é uma homenagem no jantar do clube onde a torcida não tem acesso, ao invés de ser no estádio pra ele comemorar junto aí de, sei lá, 30 mil palmeirenses, né? Que era a capacidade aí do Allianz, mais ou menos, pra essas partidas. Mas é mais uma vez a torcida tá separada dos jogadores, a torcida não pode tá junto comemorando esse momento, e eu tenho certeza que muitas crianças que amam o Dudu adorariam estar lá no jogo, né, 400, vendo o Dudu receber uma homenagem do Palmeiras, fosse um vídeo durante o intervalo, fosse uma camisa especial, fosse o que fosse, né? Eu, como marmanjo, também adoraria estar presente nesse momento. Mas, enfim, a direita do Palmeiras pensa assim, né, em eventos gourmet, coisas fechadas, coisas exclusivas, né? Tornar o Palmeiras, ao invés de ser o Palmeiras de todos, é o Palmeiras exclusivo. Essa é pelo menos a... como essa ação bate em mim, né? Eu não acho legal, não sei a sua opinião, aí você fica à vontade pra discordar, mas pra mim a homenagem continua sendo fraca, né? Não é porque o Palmeiras fez que fez direito. Eu acho que quando a gente tem um ídolo tão grande quanto o Dudu, a ação tem que ser tão grande quanto é a representatividade do cara, né? Mas, enfim, deixa aí os comentários, tô pronto pra tomar porrada se você quiser me dar porrada, mas eu sou chato mesmo, eu trabalho nessa área e eu acho que dava pra fazer coisa bem melhor. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.